Oi lindezas! Hoje estamos aqui para... Viemos gente preparar uma coisa muito gostosa que eu acredito que todo mundo... O melhor bolo de moroco da sua vida. Isso, que você já vai comer. Será isso aqui que você vai fazer a partir da nossa receita? Gente, a gente nunca fez isso. Lúcio que tava com fogo de fazer esse bolo que ele tava na cabeça dele. Aí uma amiga nossa falou que ela fez um bolo, aí ela passou a receita da massa, né? Aí eu vou usar a receita da massa dela. Se der errado, você já bota uma culpa nela. Viu, Thay? É mal agradecido. Você passa a receita e ele tá falando que é culpa essoso, se der errado. Mas os recheios, ele tá com as ideias na cabeça dele. É, eu vou inventar. Eu vou inventar aqui um bolo de morango e acredito que vai ser bem gostoso. Aqui no canal a gente já fez uma vez um bolo, mas era um bolo de massa pronta. É, de chocolate. Então, hoje a gente vai tentar se arriscar aqui num bolo completo. Tem massa aqui de bolo da Flash... Flashman. Não sei se é Freshman ou Flashman? Flashman. Da Flashman, que a gente ama essa massa de pão de lom. Só que o Lúcio, ele não quer mais ser pronta. Ele quer fazer a massa. Quer fazer. Então, ele vai fazer, gente. E essa massa desse bolo que a gente vai fazer hoje é a massa de pão de lom. É. Que é ela que a Thay passou pra gente. Isso aí. Nossa amiga. Então, vamos aos ingredientes. Mas antes da gente ir pros ingredientes, já clica em gostei. Porque vocês vivem pedindo receita. Então, valorizem este vídeo, entendeu? Já clica em gostei pra você não esquecer depois. E eu acho que a gente deveria criar um nome pra esse quadro. De receitas. Algum nome. Vocês inventam aí que a gente não tem criatividade pra isso. Tão uns péssimos. Não temos. Então, vocês inventem um nome pra esse quadro. A gente vai dar uma olhadinha nos comentários. Então, já vai comentando aí os nomes. E aproveita e dá uma olhadinha, se você ainda não tá inscrito no canal, pra se inscrever. E já compartilhar esse link com os amigos aí. Pra eles poderem também ver essa receita, esse bolo aqui que a gente vai tentar fazer dar certo. Mas se tá aí, é porque deu certo. É, isso aí. Se vocês estão vendo, é porque deu certo. Isso. Esperamos. Então, gente. Pra massa, nós temos aqui três xícaras de trigo. Uma xícara de leite. É leite quente, ainda não está. Mas ainda vamos esquentar no microondas. Duas xícaras de açúcar. Três gemas de ovo. Essa aqui me já estourou. Eu tentei deixar bonita, mas não deu. Então, são três gemas e três claras separadas. Que vai ser em neve, né? Que vai ser em neve. A gente ainda vai bater. E uma colherzinha de café de pó... De... Como que é o nome disso? Fermento. Fermento. Quem te fala que é pó royal, né? Eu ia falar pó royal, mas é fermento. E pro recheio, eu tenho aqui, era para ser, três caixinhos de morango. Só que a Leila já comeu quase meia caixinha. Ah, gente. Não resisti, não. Então, só deve ter duas e meia aqui. Aliás, e esses quatro aí que ele deixou com o matinho, é que ele quer decorar? Eu quero decorar. Vamos ver se vai dar certo. Então, aqui eu tenho três caixinhas de morango, um leite condensado e um creme de leite. Mas... Não sabemos o que a gente vai fazer ainda. Às vezes pode ter mais alguma alteração ao longo do vídeo. Isso aí. Aí a gente mostra. Já colocamos as três claras aqui e agora a gente vai bater para ela virar... Neve. Tipo neve, né? Clara e neve. A gente vai bater na batedeira. Isso. Botar na potência 1, que é a mais fraquinha. Vamos ver. Tá ótimo, hein? Sem jeito, mandou lembranças. Eu sei que tem um batedor próprio para bater clara e neve, mas a gente não tem. Então, a gente vai fazer com esse aqui mesmo comum. Vou botar na potência mais fraquinha e eu tirei ali do suporte para poder ter mais mobilidade aqui. Aí batemos a clara e neve. Eu sempre aprendi que o ponto de clara e neve é quando você vira o pote e ele não cai. Meu Deus, Pia. Você vira o pote e ele não cai. Aí vai cair. Cai escorrendo. Aí vai cair. Não, mas ele não cai. Tipo, você tem que virar ele e ele não cair. A luz deu uma estourada, mas ok. Pronto. Voltamos. Vamos ao normal. Então, aqui, agora a gente vai acrescentar os outros ingredientes que são as três gemas. É gemas, não sei o que, né? É gemas. Claro, já bateu. As três gemas e as duas xícaras de açúcar. E agora vai? Vamos bater. Terminamos de bater, então, os ingredientes. A gente vai acrescentar agora as três xícaras de trigo e uma colherzinha de fermento. Na receita dela fala uma colher de fermento. A gente acredita. A gente tá deduzindo. Deduzindo que seja essa. Porque senão vai ser muitos fermentos. Vamos lá, então. Vou botar aos poucos o trigo. Vou ligar aqui. Na receita, a gente tá leite quente. Então, a gente vai botar o leite quente. É uma xícara. Quase um minuto e meio, mais ou menos, no microondas. Vou ligar aqui e vou acrescentar aos pouquinhos. Terminamos de bater, ó. E ela ficou uma massa homogênea. Eu acredito que seja isso que homogêneo quer dizer. Ó, ela tá bem bonita. Agora a gente vai despejar num tabuleiro já untado, ó. Com manteiga. Com manteiga. E o forno tá sendo pré-aquecido? Em 200 graus. Em 200 graus. Colocamos cerca de uns 12 morangos, mais ou menos, aqui dentro do liquidificador. E o que que é minha ideia? Eu vou bater esses morangos aqui com o leite condensado e com o creme de leite. E eu vou fazer um brigadeiro. Se vai dar certo, eu não sei. Eu vou descobrir depois. Mas eu acho que vai dar. Vamos tentar. Então a gente bateu todos os ingredientes que a gente falou. Morango, leite condensado e creme de leite. E ele ficou bem molinho assim, ó. Mas como ele vai no fogo, pra gente poder reduzir ele, eu acredito que ele vai ficar muito parecido com um brigadeiro de morango. Vou botar aqui na panela. Vocês viram que tem uns pedacinhos, né? Então. É morango, né? É morango. Foi tudo proposital. Claro. Então agora a gente vai deixar aqui no fogo, pra poder esse caldo aqui reduzir, pra poder ele ficar mais na consistência de brigadeiro, que é o que a gente quer, pra poder rechear o bolo. Ludson, segue ele na missão, mexendo esse negócio que parece que nunca vai endurecer. Mas é porque o morango, ele tem muita água, né? Então até ele reduzir, demora um pouquinho. Mas eu espero que o sabor valha bem, né? Não, eu provei aquela mistura sempre, o fogo tá lá bom. Tá bom, né? E o bolo, gente. O bolo não, né? A massa de pão de lã já está pronta. Então eu enfiei o garfinho pra ver se já tava pronta. E o garfo saiu limpinho e ficou só 20 minutinhos no forno. No forno pré-aquecido, em 200 graus. Gente, eu só peguei na colher agora. E a gente deixando essa textura aqui, ó. Uma textura legal, pra não ficar muito molenga nem muito dura, né amor? É, acreditamos que está no jeito certo. Acreditamos que é isso que a gente queria. Isso. Agora vamos para a cobertura, né bebê? Vamos para a cobertura. E aí a gente vai usar meia xícara de açúcar, pra gente fazer um caramelo. E depois a gente vai adicionar o restante dos nossos morangos picados que eu já piquei. Só vou terminar aqui, gente, de diluir esses grãozinhos de açúcar aqui, ó. Pra mim colocar logo o morango que já está formando o caramelo. Aí, ó, coloquei o morango aqui agora. O açúcar, ele deu uma cristalizade novo, mas daqui a pouquinho ele vai derreter. Enquanto isso, esse morango vai cozinhando aqui na panela, pra formar uma calda. Antes de Lutson dar o veredito dele, eu queria dizer que o fogão já não estava limpo. Mas depois dessa receita, olha só, gente, o recheio respingou todo no fogão. E essa aqui também não está sendo diferente. Mas fale lá, querido. A gente fez aqui tipo uma geleia. Mas assim, eu não sei qual o ponto. Eu acredito que seja isso aqui. Então assim, a gente vai desligar agora. Está nesse aspecto aqui, ó. E a gente vai parar por aqui. Bolinho desenformado e... Ai, que lindo. Esqueceu o armário lá em cima aberto. Obrigada. Agora nós vamos cortar esse bolo no meio e a gente vai usar o fidental. Como a gente usou no último vídeo. Isso. No outro vídeo. Sabemos que existem coisas mais específicas pra isso, mas nós não temos. Ah, mas a maioria das pessoas fazem assim. Bom, é melhor começar com a faca, lembra? Ah, é, é, é. E enquanto o Lutz procura a faca, gente, o nosso recipiente pro bolo vai ser o Marinex. Porque ainda não temos um lugar assim, mais adequado, né amor? É. Então vem aqui dentro do Marinex mesmo. E o importante é dar o que? Gostoso. Vamos fazer só o caminho da faca aqui, ó. O caminho do fio, no caso, né? Agora é só encaixar o fio dental e puxando. Se o fio dental for de menta, vocês lavam. Lutzon, ele partiu uma banda no meio e já colocou aqui. Agora vai molhar com leitinho e açúcar. Poderia ser um leite condensado com um pouquinho de leite? Poderia ficar melhor? Não, mas vai ficar ótimo também. Mas vai assim ficar bom também. Só pra deixar mais suplento, mais gostoso. Agora a gente vai colocar o recheio. E pelo menos eu estou vendo que tem bastante recheio. O Lutzon está colocando a última camada de bolo em cima do recheio. Aí a gente vai molhar um pouquinho também com leite e açúcar. E depois o grão final, né? Depois, finish. Finish com a cobertura de morango, né? Que tudo é de morango. Se tínhamos achado que tinha bastante recheio, na cobertura realmente está faltando. Porque assim, pouquíssima. É porque como está em pedaço, né? Aí dá menos quantidade. Vamos tentar dar uma... Fazer dar pra tudo, né? Quase era... Meu Deus. Vou fazer um desenho. Lutzon espalhou, espalhou, espalhou e pintou tudo. Foi o que deu pra fazer, gente. Tá tudo vermelho, pelo menos. A gente só vai botar uma morango aqui pra fazer uma graça. E assim ficou o bolo do nosso chefe Lutzon. Assim, eu acho que ficou legal, gente. É, ficou legal. Ele deixou os matinhos, né? Pra dar um tchan ali, um contraste no meio de tanto vermelho. E é isso aí. Agora a gente vai colocar no freezer, no congelador, pra esfriar. Eu vou colocar com você cantando. Olha. Garro! Ficou péssimo. Vamos provar, pra ver como ficou esse bolo do mestre Kuka aqui. Não, assim, é um bolo bom. Mas não é o meu preferido. Tá delicioso. Não, eu tô sendo sincera. Tipo assim, tá bom. Calma que eu... Tá na guerra ali com o presunto. Não, foi o nosso primeiro bolo, assim, bolo, bolo, bolo mesmo. Nossa, não. Porque deu errado, agora é meu. Considerações finais. Suas considerações aí? Não, como eu disse, não é meu bolo favorito. Igual, tipo, eu comi só um pedacinho. Então, sendo sincera, eu não gostei, assim, muito. Gente, eu também não gostei muito, assim. Eu esperava... Na verdade, eu gostei. Não vou dizer que... Esse vídeo flopou? Não, não é que flopou. Não ficou exatamente como eu pensei. Olha, eu... Eu posso trazer a minha versão do bolo de morango. Ah, se vocês quiserem, comentem aí. Se vocês comentarem muito aqui embaixo, eu trago uma versão minha. Porque essa foi... Lutos decidiu tudo. Ele que fez, até. Vocês viram o passo a passo. Eu posso trazer a minha versão aqui. A minha, eu acho que... Só o que eu fiquei triste é porque a calda de cima foi pouca. E na minha mente, eu tava pensando numa calda, assim, bastante calda escorrendo. Não, eu não achei, tipo assim, o recheio não ficou super saboroso, sabe? É. A massa tava muito boa. A massa eu gostei de verdade. Não, a massa é bem boa. Muito boa. Amiga, você arrasou, tá? Na receita. Mas, assim, os recheios eu não curti muito. Eu posso trazer uma versão. Se vocês quiserem. É só comentar aqui embaixo que eu vou... Ah, não sei. Mas, enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa aventura. Se vocês gostam desse estilo de vídeo, se você ainda não clicou no gostei, clique em gostei. Porque assim a gente entende que realmente vocês gostaram. E a gente traz mais, né? É verdade. E quando a gente trouxer, eu já quero um nome pra esse quadro. Ah, é verdade. Comentem também aqui o nome pra esse quadro. Que a gente vai trazer mais receitas. A gente vai fazer uns duelos aqui. Já tô prometendo. Mas é isso. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Pra você ficar sempre por dentro de tudo. E pare de assistir os vídeos. Você tá inscrito, né amor? É verdade, gente. Se inscreva. Continue assistindo, mas é inscrito. Isso aí. Faz tudo isso. E vai nos seguir nos Instagrams. Leila Bete. Eu tô todo dia por lá, como eu sempre falo. Agora, Luz. Não descompensa pra vocês seguir, não. Mas tudo bem. É isso, lindez. Até o próximo vídeo. Beijão. Beijão.